Música Yeah! Estamos mostrando mais um vídeo desse canal Diretamente de onde? Vou mostrar pra vocês Uh, no aeroporto! Estou embarcando rumo a Paris Ai, gente, que chique Olha, a primeira vez que eu viajo assim, longas distâncias, sozinha Tô muito solitária, então comprei pizza Pra compensar, vocês não acham? Coisa óbvia O meu voo é mais tarde, tem uma hora ainda, sem fazer nada Daí o que eu fiquei fazendo? Passando perfume no Dutch Frees, perrei vários Agora não sei qual que eu gostei, porque não sei qual é Entendeu? Entendeu? Ai, eu tô muito feliz com essa viagem Que veio de última hora, o convite veio de última hora De Dove Ai, eles vão abrir a primeira pop-up story Da história de Dove, primeira no mundo E aí eu vou com eles acompanhar esse lançamento e tal Acho que vai ser mara Vai ser mara Vou comer minha pizzinha aqui Forever Alone Ai, tô muito triste Ai, gente, sério Sério, tô muito chateada É horrível, né? Viajar sozinha A única coisa boa de viajar sozinha É que eu posso ficar mexendo no celular Sem ninguém mexer o saco Sem o Arthur falar Celular de novo? Mentira, amor, te amo Beijo Gente, estamos chegando É alto um 20 minutos para aterrizar Todo mundo ali no avião Aqui no avião, no caso E eu capotei Então Por isso não gravei nada Mas você ia gravar o que, né? Já nada E agora eu já dei um Pode ser um parri Muito bonito Teve um pouco de turbulência Talvez eu tenha andado Uma pegadinha assim Pá O braço do moço e tal Do meu lado aqui Ele é a esposa Mas Aí eu descobri que ele era o quê? Médico Que cuidou o quê? Coração E aí ficou tudo bem Eu pensei se tiver um troço Você sabe É agoniante Não entender nada Que a pessoa fala Agora eu tô falando inglês Mas assim Era um moço Eu só falava francês Eu não entendo nada Eu achei que eu ia chegar Entendendo alguma coisa Você viu Esse está um bonitão Acabei de chegar Tô aqui no hotel Vou abrir meu quarto Pra gente ver junto Tudo bem Será que é tipo parisiense? Meu Deus É tipo parisiense Olha isso Não, gente Não tô entendendo Olha isso aqui Que lindo Olha Tem tipo um cabideirinho dourado Peraí que vou pegar as malas Peraí Tá Vamos ao tour Então olha Entrei aqui Tem olha Um cofrinho Espelho Ai que ótimo isso Que dá pra maquiar Tem um cabideir dourado Sério Para Aí a cama É lindo É lindo Gente, tem um bar Gente, tem um bar no meu quarto Não Peraí Tem um bar mesmo Com coisas em bronze Olha aqui Pra eu fazer minha própria bebida Gente, que loucura Tá? Vista do meu quarto Quarto, gente Olha Não Tô passada Não, estou passada Tá? Vamos ver o banheiro Porque sempre é uma emoção Então tá, ó Aqui a vista geral Meu bar Que tem muitas bebidas Deixa eu ver o que é esse aqui Travada Gente, é um quarto assim Não sei Gente, olha Eu tô passada Sério Eu tô passada com um minibar E aí Banheiro Ai, que gracinha É fofo Ó Fofinha Ai, tô cheia de produtinho Dove Obviamente Amo 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 Então tá Agora eu vou Dar uma descansadinha Me trocar Descansadinha não, né? Vou tomar um minibar E a gente sai Porque, né? Não vou dormir em euros Em Paris Eu quero ir Paris Paris Olha isso Olha isso Tá rolando uma fila aqui A galera tá sentindo Pra poder entrar Pra achar os aniseis Vocês não acreditam Essas ideias Da outra vez que eu vim Obviamente não tava assim Mas, né? É meio óbvio o motivo Então a gente tá aqui esperando, né? Pra poder almoçar Primeira refeição tinha que ser o quê? O quê? Isso aqui é um croque madame Porque é um croque manceio feminino Mentira, é porque vem o ovo, ó Aí quando tem o ovo é croque madame Quando não tem o croque manceio Tô um pouco mal Porque não tem o Wi-Fi Quer dizer, não tem internet Só o Wi-Fi Que rouba dos lugares Mas em breve teremos internet Vou dar um rolê pelas lojas Aqui da Champs-Elysées Hoje é domingo Então tá tudo fechado Tipo, a Galeria Lafayette Tá fechada Aqui é um lugar Que é tipo um shopping Gigante De marcas incríveis Aqui de Paris Mas tá fechado Então, basicamente O que tá aberto Fiquei aqui na Champs-Elysées Mas eu vou levar vocês Pra dar um rolê Comigo pelas lojas E tal Vamos ver o que tá bombando, né? Será que tão bombando As mesmas tendências do Brasil Essas E muito mais informações Vocês vêm aqui No Globo Repórter No Globo Aqui é a Champs-Elysées Olha que legal Ela funciona assim Dos lados ficam as lojas todas E aí no meio temos Numa ponta O arco do trigo Olha lá ele Eu nem pera Vou no meio da rua Olha lá Aqui ele é o arco do trigo Olha que lindo E do outro lado da rua No inverno Tem a roda gigante Muito lindo As lojas aqui Ficam abertas até mais tarde Acabei de sair da Zara São praticamente as mesmas coisas Do Brasil Só que tá tudo com inverno E é um pouquinho mais barato Olha o tamanho Dessa se forrar, gente Sério Olha isso Mano do céu O bagulho é louco Eu nunca vi um negócio tão grande Tem várias marcas Que não tem outros lugares Eu não consigo Eu não tenho discernimento Pra escolher Comprar nada Assim, não dá Tem várias cores exclusivas O que pega mesmo São os perfumes Porque, nossa Muito, muito Pensa numa pessoa morta Acabei de chegar aqui no hotel Tô aqui no quarto Ó, na minha cama São oito e meia da noite Eu vou dormir Gente, é que sério Vou longo assim Não dá pra descansar, sabe? Então parece que eu tô tipo Muito tempo acordada Então vou descansar Só pra completar Eu não podia filmar lá na Se forrar O cara me deu uma bronca Eu tive que parar no meio Por isso eu não expliquei A parte dos perfumes Mas o que acontece é o seguinte Paris tem esse plá dos perfumes De ser a cidade Tem a ver com a beleza E tal Por isso Essa se forrar Da Champs-Elysées Que é a maior do mundo Apenas a maior se forrar do mundo Eles tem linhas Exclusivas De perfumes Das marcas Assim Tipo, por exemplo A Guerlain Tem um corner lá Que são os perfumes Que não vêm de outro lugar Só tem ali, entendeu? São umas coisas mais premium Mais diferenciadas E é muito caro, velho Tipo Gostei de um perfume lá Da Guerlain Por exemplo Fui ver 190 euros 190 euros Não vou comprar, né? Óbvio Eu comprei algumas coisinhas Mas eu vou levar fechadinho Pro Brasil Vou fazer vídeo de comprinhas Se eu comprar mais coisa, tá? Porque acho que os próximos dias Vai ser meio impossível Só vai me restar o último Que é o dia que eu vou embora Mas eu só vou embora à noite Então dia e tarde Eu quero ver se eu consigo fazer Mais algumas coisinhas Aí se rolar de comprar mais Eu faço vídeo de comprinhas Senão eu mostro no próximo vlog As compras Se for pouca coisa Eu mostro no próximo vlog Se rolar fazer um vídeo de comprinhas Aí eu faço um vídeo inteiro Mas é isso, gente Eu tô mal Porque eu vou tomar banho E vou dormir E tipo Fazer isso aqui É impagável, sabe? Uma noite em Paris Entendeu? Só que Não tá dando Eu tô muito cansada mesmo E como é domingo Tá tudo fechado aqui Tudo mesmo assim Tipo Não dá, entendeu? Tem pouquíssimos restaurantes abertos Pouca coisa pra fazer Então acho que eu vou Prezar pela minha Saúde Vou tomar banho Vou dormir pra amanhã acordar, ó E aproveitar o dia Amanhã começa, né? Os compromissos Do nosso dia Da nossa Experiência com o Dove Acho que vai ser muito legal Amanhã a gente vai ficar com as meninas do Japão Rússia, eu acho Não sei, não vai ter uma galera com a gente Então vai ser demais Então é isso Um beijo Boa noite Ainda não tomei banho Fiquei só enrolando Mas aí pensei Puxa, não vou jantar, né? Vou pedir um negocinho Olha isso Eu pedi tipo um prato de queijo Queijos Ai, olha que chique, gente Não sei nem o que é esse negócio Acho que é manteiga Manteiga que vem embalado Como se fosse um bombom Um minuto de silêncio Bom dia Bonjour Com direito é batom vermelho Porque eu não sou obrigada a nada Entendeu? Hoje começa nosso tour Tanto com o Dove Aqui em Paris Eu tô na parte de baixo do hotel Onde tem café e tal E eu já fiquei sabendo Que hoje a gente vai ficar Com as influenciadoras do Japão E da Rússia, gente Que legal Ai, eu só queria compartilhar com vocês Um pensamento Eu já vi as japonesas Cada vez que eu viajo Eu tenho mais certeza Que elas são as meninas mais estilosas Do mundo, cara Hoje a gente tem uma agenda bem cheia A gente vai fazer um tour pelas joalherias Duas joalherias aqui de Paris Que eu não sei vocês, entendeu? Mas hoje eu vou fazer um tour pelas joalherias de Paris E aí depois tem o almoço Aí a gente vai ter uma conversa Enfim, né? Pra que eu vou ficar contando Se vocês vão ver tudo por aí? E eu ainda estou sem chip Minha vida não tá fácil Não tá fácil Mas vai dar tudo certo Até o final dessa viagem Eu vou embora daqui Com o chip e o celular Gente, olha que maravilhoso Essa aqui é uma linha Que é feita principalmente pra Europa Então, ó Aqui tem uns produtinhos Que são pra firmar o corpo Que é o celulite e tal Depois eu vou mostrar o meu preferido Esse daqui é tipo Pra pele muito, muito, muito seca Então é um produto bem forte assim Esse é pra peles maduras E esse aqui Que tá formalizado na pele E olha que impressionante Diz que esse produto aí Summer É mais usado No Reino Unido, cara Que as pessoas gostam dessa coisa De ficar bronzeada lá Onde só chove Tipo assim Calma que tem mais Esse daqui Vocês já sabem Eu já mostrei pra vocês Lá no Brasil É maravilhoso É um orçamento lá do Brasil Que é de Romã É muito cheirosinho Sério Essa é a linha que só vende no Japão Olha que maravilhoso Obviamente a gente não vai entender Absolutamente nada do que tá escrito Eu amei Não, sério Olha que embalagem linda Que lindo Olha aqui só Vamos ler Não Aí aqui tem as que a gente tem, ó Todas essas Tem lá no Brasil E olha só Que loja fofinha Não, gente Sério Tudo na loja é maravilhoso Olha isso Olha Tem uns patinhos coloridos Agora vai rolar uma coisa maravilhosa Que nunca pensei na minha vida A gente vai customizar Joias Só que assim A loja Olha isso Pera Olha isso, gente Tem um espelho aqui Maravilhoso, ó Que vem, quer ver Vai passar batom em mim, ó E aí Tem um monte de joias incríveis Olha isso aqui De boquinha De boquinha Flaminhos Não, sério Eu morri Eu morri Tem muita coisa fofa Gente, agora a gente tá vendendo dois designers daqui Eles são arquitetos designers E eles têm um livro Depois eu mostro pra vocês Ali, ó Eles mostram várias coisas que dá pra fazer Com as cobras mãos, ó E aí a gente vai fazer um broche Olha isso Esses materiais aqui Viram Isso Ficou horrível, gente Olha que coisa mais feinha Não sei Olha, vou usar assim Vou falar É conceitual Eu devia ter feito tudo de glitter e pronto Né? Gente, essa é a Maria Clara Mas que só quer ser chamada de Clara Ela é editora de beleza da Marie Claire E é a outra brasileira que tá aqui comigo Mostra o seu Cadê o seu? Ai, meu Deus Belíssimo também Muito bom em trabalhos manuais Tipo Um distintivo de super-herói Olha isso Juro que ela tá ali Olha Tá escuro Tá de noite Mas tá valendo Ai, que amor É lindo Agora é hora do jantar E a gente tá num lugar Que se chama Chessimony Que é um restaurante Mas é meio loja E ele só abre Pra grupos Então Isso que funciona muito no Fashion Week Quando a galera vem pro Fashion Week Ai, que legal, né? Tá num lugar assim Então, tipo, pra entrar É impossível você saber Que lugar é esse, sabe? Porque Não tem uma grande fachada Você vai Subindo, subindo, subindo E cai nesse lugar Tem um monte de neon Olá Não vai Não sei se vai dar pra ver Mas enfim Já já eu mostro a mesa E encontro os que a gente vai comer Oi, pessoal Ele tá falando Olá Oi, pessoal Não, mas ele fala em francês Eu juro Calma Que eu vou iluminar aqui Com esse outro telefone Não, Brasil Olha isso Tem pipocas Na entrada Não, não tô sabendo ele já Tem pipocas Eu não sei o que dizer Não sei o que falar Não sei Apenas se tem pipocas Gente, eu não filmei o jantar Porque tava muito escuro Não dava pra ver Mas a comida tava ótima Foi um jantar saudável Mas muito gostoso E tinha um cachorro muito lindo lá Eu tentei ser amiga dele Mas ele não quis muito papo comigo O que me faz ter ainda mais Saudade do Cookies Cresson Bom, amanhã o dia começa cedo A gente vai finalmente conhecer A pop-up store de Dove Customizar os produtos E eu sei que vai ter um tour Fashion Então com lojas De roupa Decoração de velas Muito insiders aqui de Paris Coisas de que, né A gente turista não ia conhecer Então eu tô muito ansiosa Acaba esse dia feliz Por conhecer tanta gente De tanto lugar diferente Eu conversei muito Com as meninas da Alemanha Com as meninas do Japão Acabei de subir com elas no elevador Daí eu falei Arigato gozaima Daí elas deram risadinhas E ai, é muito legal Assim, poder Tá com gente do mundo todo E junto com uma marca tão Que apoia tanto as mulheres E a força na mulher É demais, assim Quando a gente saiu ali Daquela conversa, né Sobre Dove Sobre a história de 60 anos Dove tem 60 anos Eles nos apresentaram As campanhas de 2017 Que ainda não estão no ar Que vocês ainda não viram E eu não posso contar muito Mas que seguem a linha de Dove, né Dessa coisa do empoderamento De aceitar quem você é De gostar da sua beleza Fiquei pensando sobre Poder estar aqui Poder ouvir isso Poder defender isso E levar isso até vocês, sabe A gente tem que amar Esse corpinho Que Deus deu pra gente O cabelinho Que Deus deu pra gente É claro que a gente Sempre pode Usar maquiagem Roupas e coisas Que destaquem O que a gente gosta mais Mas é verdade Que a gente é Isso aqui, né A gente é O que a gente vê no espelho A gente é Isso, sabe Dove uma marca Que encabeça muito isso E eu fico muito, muito, muito Muito feliz De ter sido a influenciadora Escolhida do Brasil Pra poder ver Tudo isso de perto Contar pra vocês E viver, sabe Essa experiência Todas as coisas Que a gente fez hoje Foram muito nessa linha, né A customização ali Das bijuterias De mulheres Que criaram suas marcas Customizar um broche E botar a mão na massa E cada um ter O seu Personalizado Que ninguém tem igual Não existe mais bonito Ou mais feio, né Eu até brinquei Falando que o meu Tinha ficado feinho Mas na verdade É que não tem bonito Ou mais feio Tem aquilo Que você fez Então eu tô muito feliz Pela oportunidade Acho que amanhã Vai ser um grande dia Mas isso Você vai acompanhar No próximo vlog Se você gostou desse vídeo Você já sabe Pra você dar um like Você assina o canal do blog Pra ver o próximo vlog de Paris E todos os outros conteúdos Que a gente coloca aqui pra vocês Deixa o seu comentário Quero saber qual coisa Você acha que foi a mais legal Que eu fiz por aqui Ai, foram tantos Não dá um pouco tempo Como pode, né Tô bem apaixonadinha por Paris Um super beijo E até o próximo vídeo Merci E2M&A C'est simplement E2M&A Comment ti ?